Aqui no museu, quais os carros que você poderia destacar? Nós temos o Gardner, temos Cadillac, temos os carros do seu Ibe, carros que ele viajou, carros com roda de madeira, tem o grão, tem veículos militares, um Jeep 42, tem um caminhão também Chevrolet antigo e tem esses carros que tem memória afetiva como o carro do seu Edson Queiroz, que é um carro que veio recentemente aqui para o museu, é um carro que ele andava nesse carro, chegou um dia a dar um prego de pneu lá, nasceu o carro e ele tirou o paletó e foi trocar o pneu. Quando os meninos viram que era ele, aí correram lá para ajudar, mas ele ia trocar o pneu. Então tem essas histórias e essa é a parte interessante, carregar a história junto com o carro. Os leitos militares carregam uma história de automóvel e uma história de guerra.